Um beijo para ele vir buscar outro, por favor Nem mais, nem menos, tá? Porque se não atrasa os outros comprevisos, vai ser um problema Meu Deus, como você está enorme Lembra quando eu te vi da última vez? Faz tempo, não faz? Ai, não é bonitinha Você está impecável Impecável, impecável Faz tempo que eu não venho para o Brasil realmente Mas é porque a dor foi muito grande, né? O continente rompeu, é gigante Eu achei que nunca ia acabar, mas foi incrível Foi especial Eu e o seu tia tivemos uma lua de mel maravilhosa Claro que eu trouxe algumas lembrancinhas também Porque a tia não esquece de você em momento nenhum E a bolsa coloca um tia Aqui mesmo E aqui eu tenho algumas coisinhas aqui dentro que são um pouco especiais Para uma pessoa especial Ai, eu trouxe muita coisinha legal dessa vez Bem, até a última Foi um pouco simples, né? Pásco Mas aqui, ó Deixa eu contar onde o dia foi nessa vez Então eu passava na Suíça Primeiro, né? Para ver alguns parentes Depois Eu fui para Paris Estália Roma Mas onde? Passei em Portugal bem rapidinho Porque eu tinha que pegar umas documentações por lá O seu tia é L E Portugal e Europa Tem mais algum que eu não lembro, eu acho Ah, Tailândia Foi muito bom Eu adorei dar aquilo de um lugar Que eu nunca tinha ido antes Foi bem diferente Hum Eu fiquei sabendo que você estava precisando de um celular novo Bem, é verdade? O que aconteceu com o céu? Vixe Eu não estava perguntando assim por curiosidade Ah, quem sabe, né? Quem sabe dessa vez tem um celular novo Não sei Surpresa Vamos começar Vamos começar pelo que eu tenho aqui na minha bolsa Que é coisinhas mais menores Que eu compro aqui Vou comprar esse perfume Esse daqui Eu comprei em De Paris, é claro Porque lá não tem Perfumes Fraganças com cheiro melhor Eu até tentei gostar um pouquinho das fragrâncias do Brasil Mas é bem diferente Um perfumitinho que seja lá Eu já fui para lá pensando em todos os perfumes que eu ia comprar Ele é bem bonitinho E é da marca Stainful Angel Não sei se você já ouviu falar É muito bom Eu tenho um desse E aí eu sabia que ele era bem gostosinho E você vai gostar da fragança dele Ó Vou dar um sobrancinho aqui para colocar Aqui no pescoço Melhor, né? Aqui ó Aqui ó Aqui é mais um pouco Nossa Resala todo o ambiente Ele é muito Ele é muito bom Eu vou ficar aqui encastando o seu perfume Deixar aqui do ladinho Se tem um lugar para acordar Agora coloca lá com seus outros Hum Esse daqui Esse daqui eu achei uma gracinha Quando eu vi Eu falei, nossa, vai adorar Adorar essas coisinhas de Hello Kitty, né? Não sei se você ainda gosta que da última vez você adorava Mas você era do tamanho, né? Parece maior do que eu Então Fica difícil, sabe? Mas Esse daqui é o iPod da última geração Com a capa da Hello Kitty Olha só que graça É bem fofinho, né? Eu sei que você estava precisando de um fone Falando nisso Cadê o restante do pessoal? Eles sempre atrasam assim para chegar? Falta quem chegar A sua outra tia vai vir Nossa Você sempre se atrasa, né? Em todo evento da família É o último que chega Hum Será que ela vai trazer alguma ali para o alcinho dessa vez? Pão duro, tadinha A última vez só trouxe a vó Nada contra elas Mas Depois que ela te dar alguma coisa Se ela der alguma coisa Você pode me contar? Só por curiosidade assim Que eu gostaria de saber o que ela vai te dar Você conta para a tia, tá bom? Tá Sabe se o marido dela vai vir? Tô Tô Outro pão duro também Aquilo ali, ó É a melhor duro setorista que tem Vem, acaba com a comida de todo mundo E Vem embora O que que temos aqui? Hum Hum Olha só Esse daqui eu já tive que trazer fora da bolsa Porque ia dar um trabalho Mas olha só quem vai ficar com o iPhone da última geração Super do dia Mas eu não consegui comprar o iPhone C6 dessa vez Até porque é um lançamento bem recente, né? Mas eu comprei o 15 Acho que você vai gostar também Acho que você vai gostar também Ele foi comprando Hum Tá até escrito aqui Ele é da California Tá vendo? Califónia 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 E dessa vez Eu comprei Eu comprei Com bastante memória Pra você gravar Seus videozinhos do TikTok Eu tô vendo que você também Eu tô vendo que você também é bloqueira E Ele tem 256 gb, eu acho Eu tava grandinho Mas eu não tirei Porque É teu Se você Tem algum tipo de dificuldade Pra configurar Você pode me chamar Tá? Que eu te ajudo bem fácil Você aprende bem rápido Pode pegar Tem um lançamento que eu quase não passou Com as malas Porque ele é um pouco maior E pesado Parece uma embalagem de presente, né? É um presente Mas esse daqui é a embalagem dele mesmo Olhando assim Você acha que é o quê? É da Tailândia A Tailândia tem muita maquiagem bonita Lá o pessoal é bem vaidoso com a pele e tudo mais Aquele de iluminador e lunares Não é qualquer iluminador não, bem? E ó Saca só Nessa modernidade Aqui do lado tem um botãozinho Que enquanto Aperta Olha o que acontece Tem uma lua Que acende Olha que lindo É linda demais É linda demais Confesso que eu comprei por conta da embalagem Mas As moças da loja falaram que o iluminador é muito bom Ai, chamei de você gostar Não sei Não sei Vou colocar aqui Olha Vem quatro iluminadores E cada um tem um tom diferente Parece uma lozinha mesmo, tá vendo? Então Deixa eu tirar um aqui pra você ver Ó Ó Que fofo E assim Eu sei que a sua mãe fica com um pouco de inveja Quando eu estourar com muitos presentes Então Esse aqui já vai Sempre seco pra você dividir com ela Então eu entendo ela Quem não gosta né De cinema Então Se você quiser dar um Ou dois Com dois também pra ela Tá ótimo Aí ó Comprei pensando no resto da família E isso foi bom Você me fala Porque aí eu faço questão de voltar lá só pra comprar um pra mim E por último Eu fiquei sabendo que você tava montando Um set upzinho pro seu computador Né Tá dando certo Tá conseguindo comprar as peças direitinho Eu particularmente Não sou a favor De comprar daqui Porque eu não sei É um absurdo É um rompo É um rompo Então Claro Que eu tinha que dar uma contribuída né Pra se você tá pra ficar ainda mais completa Comprei Então vou começar Eu não sei te dizer quantas cores ele tem Acho que aqui não tem escrito Mas são bastante cores E vai deixar o seu set up bem completo Esse aqui eu comprei Na Flórida Naquelas Não sei se você já viu Naquelas lojas de tecnologia Que são bem grandes Que parecem ter um galpão E lá também vendia Câmera profissional Eu ia trazer Só que Eu tinha certeza que não ia passar Não é difícil trazer muito presente no avião Mas Na próxima eu trago Porque eu sei que você adora fazer esses negócios de vídeo Nem qualidade é muito importante Eu sei Mas Eu espero que Seja útil Cada uma dessas lembrancinhas que a Tia te trouxe dessa vez Mas Acho que é isso Eu mostrei tudo E eu espero muito Que você tenha gostado Do fundo do coração Que você utilize tudo Com muita sabedoria Que você seja sempre essa pessoa Obediente De nexos Em nome de seus pais Seus tios É complicado Mas como você é doce Gentil A Tia sempre Faz o que pode E toda viagem A Tia vai lembrar de você Bom Agora Se você me permite Eu vou Ver como é que está o por fim Todas as coisas Os familiares Que faz tempo que eu não vejo todos E Daqui a pouco a sua tia chega Para extravasar um pouquinho a festa Que está um pouco quieta E ela chega com aquele barulho O descedor Mas Vamos aproveitar Vamos aproveitar Que a live está boa O clima está leve E é isso Beijinho da Tia Beijo, beijo, beijo E até a próxima Que é isso? Amor de Tia? Mentira Você já está desse tamanho Meu Deus Você está gigante Está enorme Quanto tempo Por que eu não vim aqui Gente? Não cheguei Vi uma criança desse tamanho Eu não achei que nem era com você Achei que era Um membro novo da família Você está enorme Por isso que foi ontem Que eu tive desse tamanho aqui Te deu um monte de presente Você cresceu muito Que isso Eu estou me sentindo até A Tia velha Da família Faz muito tempo que a gente não se vê É claro que eu não ia deixar de vir Nessa reunião de família Inclusive Aquela sua tia desmiolada Ela já chegou Chegou logo cedo E ela veio toda emperiquitada Mostrada com um presentinho caro Para ser a tia legal Com certeza Não, depois eu falo com ela Depois eu falo com ela Porque eu também trouxe Várias coisinhas para você Que eu tenho certeza Que você vai adorar Certeza é a sua cara Tem outro dia que conhece Você também Não tem? Claro que não tem Eu vou começar aqui De todos os presentinhos Para a gente não enrolar muito Mas Se você quiser falar no final Qual presente foi melhor Entre o meu e da sua Outra tia desmiolada E Medida Birquete Que com certeza Ficou se mostrando Com coisinhas que ela comprou Fora do Brasil Mas com certeza É tudo xing-ling Você pode falar Tá bom Preciso ficar com vergonha E nem te muda não Tá? A gente já te conhece Eu sei que você é primeiro de mim hoje Mas ó Vamos começar então Com um bem legal Que eu achei a sua cara Na verdade O seu cheirinho É claro que é perfume Ó Eu sei que você adora Cheirinho de morango Então Eu comprei Esse perfuminho de morango Da Jake D Que é a sua Mais a sua cara impossível Mais a sua cara É um pouquinho Cheirinho E é um cheiro docinho Ó Por isso que ele tá um pouquinho Aperto aqui ó Mas não tem problema É porque eu precisava Precisava experimentar Antes de comprar Né? Aqui Aqui Que coisinha mais fofa Esse não é uma coisa linda Tá? Tá? Ele tem um cheirinho Muito duradouro Então só uma espirradinha Puff Pronto Já vai resalar Algo em editeiro Então por isso que ele é pequeno Desse jeito Tá? Mas não se engana pela potência Porque Ele é pequeno Mas até potente Que ele é importante Ó Tá aqui o seu bracinho Ó Vou colocar aqui Pra ver se você vai gostar O desse jeito que você vai adorar E aí? Sente o aroma? Bom né? Eu sabia que você ia gostar Eu sabia E realmente tem o cheirinho daquelas palinhas de morango Sabe? Eu sei Agora O melhor presente de todos Olha só Esse par de pantufas Par chinelos Par sandália Par sapato Par o que você quiser Porque ele tem mil e uma utilidade Olha não sei se eu acertei desse tamanho Viu? Na verdade a gente vai experimentar aqui Pra poder comprovar bem rapidinho Mas qualquer coisa Tá no tempo de troca Ele tá um pouquinho amarelo Com a aparência de sujo Mas é só você passar um cloro Na e ter gente que sai Tá? Porque na loja tem poeira E tudo mais Então Era difícil ele chegar no tricô Mas ó Ele é bem confortável Tá vendo? Ele tem Tipo Tipo Como se fosse uma mola Faz você pisar fofo Como se você estivesse pisando numa nuvem É Coloca aqui no seu pé Tipo emendo Pra te avisa em preto Coloca aí Vê o que que tu acha Cope É É Sobrou um pouquinho né Mas é bom que dá pra usar É melhor sobrado que faltar Né? Porque o pé cresce Tudo mais Melhora muito né? Ó Titi é revolucionário funcionária. Esse daqui eu queria comprar até pra mim, mas aí, soltinho o tamanho do teu. Qualquer coisa assim, presta pra ti também, você gostou? Ai, que bom, que bom, que bom. Coloca aqui no seu outro pé, aqui. Agora vamos falar um pouquinho de coisa cara, que tem um custo um pouquinho maior. Olha só esse relógio. Eu sei que hoje em dia a juventude tem muito dessa, de ver tudo pelo celular, mas eu acho importante você ter um relógio de pulso. Um relógio de pulso você vê a hora, não tem aquelas tecnologias todas de batimento cardíaco, mas ele é revolucionário também. Ele faz uma função melhor do que isso. Ele faz sabe o quê? Ele marca a hora pontual. Porque eu fiquei sabendo que esse digital de Apple Watch, essas coisas assim, não há com o horário exato, é sempre o horário atrasado, então é por isso que eu não comprei. Esse aqui é realmente do bom. Muita qualidade, ó. Desenvolvimento, a cor, tá vendo? Você, que eu sei que você gosta desse estilo assim, mas se você quiser te troca com, eu não sei, no meu pulso não cabe, mas no seu deve caber. Eu andei viajando também, sabe? Porque eu não sou feita de ferro, tem uma voltinha pela cidade, no centro, e aí, eu vi a sapinha, eu vi a sapinha e eu pensei com certeza que eu sou brinqueadora, porque é algo conceitual, é da natureza. E eu acho que não tem presente melhor do que entrar em contato com a natureza. Então, além de ser algo puro e natural, também tem um som magnífico, que você aperta assim, ó. Ela fez um somzinho, olha. Que legal. Que legal. Divertida, é tipo um brinquedo. Gostou? Importante você gostar, se você gostou, deu tudo certo. Então, eu sei que você é uma pessoa que adora ler, e os jovens, hoje em dia, também precisam desse contato de leitura. Então, eu comprei esse livro. A culpa das estrelas do John Green. Mas eu só peço que você ignora que a capa tá um pouquinho meio que a capada. Isso, eu admito. Tava no brechão. Mas ó, é uma história de qualquer forma, como qualquer outro livro que tenha pasta suada ou não. E é original. Tá bom? Não é cópia não. E quando você terminar de ler, você me conta o que que você achou da história. E me faz um resumo. Tá bom? Pra eu saber o que que tem aqui. Pra eu saber o que que você leu. Tá? Que sei que eu não conferi não. Se tem alguma coisa que você não conta pra sua mãe. Tá? Toma. Também tem essa bolsinha. Que vai ser ótimo pra você colocar alguma moidinha dentro. Um, sei lá. Um cartão. Alguma coisa. Qualquer coisa. Olha só como tá bonitinho. Tem esse ossinho. Eu achei a sua cara porque você adora essas coisas meio good. Gente, o único problema é que tá um pouquinho só de mudar bem. Mas nada que o cloro detergente não resolve também. Que inclusive... É da Shem. Comprei na Shem e em grande. Ótimo. Ah, isso aqui é importante, né? Tem que cuidar da saúde bocal do meu sobrinho. Porque... Essas ventos também. Fica tanto tempo em tecnologia que esquece de se cuidar de com o dente. De fazer suas higienas bocais. Ai, hoje em dia também é saúde. Então eu comprei esse... Enxaguante bocal. Tá meio... Na metade. Mas é porque... Porque... Porque no caminho caiu. Mas aí... Esse daqui já é suficiente pra você usar durante... Não sei, uns 3 meses. Depende do seu consumo. É bem refrescante, bem refrescante, bem refrescante. Inclusive... Se você quiser usar agora... Deixa eu colocar aqui pra você. Quer não? Tá. Mas ó... Sente o cheirinho... Bom, né? Bem refrescante. Deve tirar o papo até daquilo azul outro dia. Essas foram as lembrancinhas. Eu sei que foram coisas simples. Mas é de coração. Eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, pode falar a verdade. Tá. Eu trouxe coisinhas um pouco mais simples. Eu sei. Mas é porque... O orçamento também não tava muito bom. Admito. Mas o que eu pude comprar... Que eu vi ali que achei a sua cara. Trouxe. E é tudo com muito amor e carinho. Mas e aí? A pergunta que não quer calar. Você preferiu os meus presentes ou da sua outra tia? Não, não, não. Não preciso nem falar. Só comenta aqui embaixo. Pra eu saber. Eu sei que você vai preferir o meu. Até porque o somzinho dos meus presentes também são muito mais satisfatórios, né? Tá tudo certo. Tia já te conhece. Tá bom? Fica em paz. Fica em paz. Fica em paz. Vamos curtir a reunião em família. Com a presença de pessoas que não são tão bem vindas. Mas que estão presentes. Vamos? Então bora lá. Bora, 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 bora. Tchau. 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 Tchau.